Que que é isso? Cara, eu me sujo! Mas que melina! Que que é isso? Cara, eu me sujo! Olá pessoal, tudo bem com você? Hoje nós viemos aqui para gravar um vídeo que está rolando muito aí na internet dos maridos maquiando as blogueiras. E hoje eu trouxe o meu maridinho para ver se ele vai ser aprovado na hora de maquiar. Vamos ver como é que ele vai sair? Vamos junto comigo e vamos ver o que vai dar. Aqui está todas as maquiagens que eu uso ultimamente para fazer as minhas makes. E vamos ver se ele vai saber utilizar tudo direitinho. Vai, começa! Não, não, não vai me dizer o que ele vai fazer. Não! Qual é a ordem? Olha primeiro o que ele tem ali. Eu faço isso mesmo na cara. Ah, nunca vi o que maquiagem. Coloca aí, você troca aí. Não, eu vou lá. Aí! Então é para passar o que? Fala uma vez? Primeiro, é! Mas isso aqui não é creme. É? Cara, eu não tô achando que é. Vou fazer. Tá bom porra aí, meu. Não, não pode falar. Não, não pode. Olha, tem um negócio aqui, ó. Tem um negócio aqui. Corretivo, para corretir a orelha. Orelha. É, corretir as orelhas. Orelha. Então, agora... E aí? E aí? Oi? Oi? Olha só, o branco. Tá, peraí. E agora? Serrinho é um color. Matão. Matão. Pô, né? Botar um pó, né? Relaxa, né? Isso aí não é pó. Isso aí é bronzer. Só é isso. Tá com a espada? Vista. Nos olhos não passa, tá até colando. Passa. Colando o quê? O... O... O assaqueiro dele, por favor, te corrigir. Passa o palo aí! Não passa, né? Não passa. Aqui. Não tem noção da pressão do arco dele, é tipo, vai fazer um puro. Preto na boca? Por que é isso? Por que é no olho? Não tem no olho, não tem no olho. Deu, o lápis já foi. Não tem no olho, não tem no olho. Tô bonita ou não? Não? Mas a maquiagem é pra deixar bonita. Não tem mais nada, só o batomzinho aqui. Ah, só que tudo que tá aqui não usa mais nada. Isso aqui, não sei pra que foi. Vai gerar a sombra. Esse aqui, no final, dá uma pincelada aí também, eu usei. Esse aqui não vou usar. Esse pincel também não vou usar. Esse aqui, ela usou pra passar ali. Ah, vou fazer uma sombra na bocheche. Sombra? Fazer um... Com sombra marrom. É, pra dar o... Gente, não é isso, rapaz! É isso aqui! É com esse escuro. Descer. É. O que que eu fiz agora? O que que tá rindo? Tô rindo. Tu queria passar a sombra dentro da minha bocheche? Meu Deus, coberta só um pouquinho. Tá, faz assim. Não vai dar? Faz aí como tu faz quando tu vai passar. Como que é? Eu não faço assim pra passar. Mas como que tu sabe onde tá aqui? Porque eu sei minha coisa. Minha bochecha. Mas eu não. Eu sou o cara que... Viram que eu falei que era muito? Olha ali. Cara, eu passo um pouco do lado de cá e depois ele só espalha. Pronto. Parece um... Um índio. Parece um índio de marrom. Foi meu pai que deu a ideia. Foi meu pai. Não, foi tu que deu a ideia pra colocar... Pegou isso pra colocar isso. Isso, anda bom. Não. A ver. Não. Não, não. Não, não é que cor mesmo eu agora não sei se que... Pode ser. O que é isso? Acabou? Sombra, marrom, tu não vai passar? O negócio é não poupar, né? Mas eu sempre uso sombra. Mas eu nunca passei sombra. Eu acho uma delicadeira, quase me afunda o olho. Olha, pelo amor de Deus. Agora sim. Tá bonita, tá legal. Tô bonita. Posso botar o cabelo agora? Agora sairia comigo assim na rua? Não! Então, pessoal, o que vocês acham da make do marido? Dá pra eu sair na rua desse jeito? Ele disse pra mim que sairia comigo desse jeito. E agora? Então vamos sair no super. Eu vou no super agora fazer compras e vou ir com essa maquiagem. E seja o que Deus quiser. Eu acho que tá aprovado. Tá aprovado, marido? Então era isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam da maquiagem. E pra todos os faladores de plantão. Eu tenho um apelido dos meus amigos de Porto Alegre. Eles me chamam de Mary Kay. E agora eu vim fazer uma maquiagem. Ele é um menino Mary Kay porque ele posta foto de manhã. Com uma pele boa, né, gente? E aí os invejosos de plantão ficam falando da pele dele e dizem que ele usa a base da Mary Kay. Daí agora ele não queria gravar comigo pra que os outros não ficassem falando. Mas... Enquanto os outros falam, a gente grava e se diverte, né? Zona T aqui, pá... Como é que é? Quer mais? Tirar o brilho, né? A gente tá no lema, né, gente? Fale bem ou fale mal, mas falem da gente. Porque a gente tá, ó, bombando nas redes sociais. Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês. Dá beijo, tchau. Ah, curtam bastante esse vídeo e deixem um comentário aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever, tá? E nos acompanhem lá nas redes sociais aqui embaixo. Tá todinho nas nossas redes sociais. Tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!